Um idoso no vilarejo, um velho morava em uma cidadezinha e todos ali estavam muito cansados dele. Ele estava constantemente fechado, mal-humorado e só se queixava. Quanto mais tempo ele vivia, mais amargo ficava. E as suas palavras eram terríveis. Ninguém queria ouvir-lo. Na verdade, o que todos faziam mesmo era o evitá-lo, porque ninguém queria para si aquele sentimento de infelicidade. Mas um dia, quando ele chegou aos 80 anos, algo incrível aconteceu. Instantaneamente, todos começaram a ouvir um rumor e comentar. O velho está feliz hoje. Ele não se queixa de nada, sorri e até mesmo seu semblante mudou, com uma aparência mais leve. Toda a aldeia se reuniu ao redor do homem e perguntou-lhe, o que aconteceu com você? O velho respondeu, nada especial. Passei 80 anos da minha vida correndo atrás da felicidade. E agora, veja o quanto isso foi inútil. E então, eu decidi viver sem felicidade e simplesmente aproveitar a vida. E é por isso que estou feliz agora. Moral da história, não corra atrás da felicidade, aproveite sua vida. Moral da história, não corra atrás da felicidade. 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 Obrigado.